É tão gostoso a gente poder falar de coisas boas sem pensar na crise, sem pensar em plano, sem pensar em pacote. E é por isso que agora eu vou apresentar pra você a mais nova loja da Colombo em plena Avenida Paulista, coração de São Paulo e aquela qualidade, a variedade das peças. Gente, essa é uma mega store. Entre a Brigadeiro Luiz Antônio e a Joaquim Eugênio de Lima, você vai encontrar aquela moda masculina com qualidade e a Colombo investindo cada vez mais nas peças, nos tecidos, aqui muita variedade de ternos, camisas sociais, camisas esportivas, calças. Bom, um estouro de loja, né? E a condição de pagamento, porque pra quem tá pensando em problema, gente, aqui não tem problema. Eles não mudaram taxa de juros, aliás, não tem juros. Você comprando acima de 100 reais, pode dividir pagamento em 3 vezes sem juros, acima de 150, 5 vezes sem juros. Ou então, 30, 60 e 90 direto, tá, gente? É uma opção ótima pra você ficar sempre muito bem vestido, com elegância e com as peças lindas da Colombo. Eu vou dar uma ideia de preço, aquelas camisas lá, ó, camisas de algodão, fio tinto. Manga curta ou manga longa, Álvaro? Manga curta? As duas? Dois pagamentos de 7,95. Tanto manga curta como manga longa, dois pagamentos de 7,95. Agora, olha a variedade de camisas, gente. Gravatas, também o mesmo preço, tá? Gravata de seda pura italiana, muita variedade de estampas. Dois pagamentos de 7,95 reais. Eu vou mostrar pra você o que eles têm de ternos de microfibra. Tudo isso aqui, gente, terno de microfibra japonesa, que é aquele tecido gostoso, não amassa. É muito mais prático pra você que trabalha. Aqui, promoção, terno de microfibra. Tem vários modelos e várias cores, saindo só 5 pagamentos de 29,95 com essa qualidade toda, com o acabamento, com o caimento das peças. Vale a pena demais, não vale? E sapato de couro aqui, ó. Pode ser marrom, preto. Tem vários modelos de sapatos, saindo por 2 pagamentos de 14,95. E por esse mesmo preço, gente, tem aqui, ó, camisa de puro linho. Olha que delícia de camisa. Bom, a qualidade da Colombo é indiscutível, né? Uma camisa como essa também, 2 pagamentos de 14,95 e tem variedade de cores. Bom, eles estão aqui nos últimos retoques pra inauguração da loja. Você pode aproveitar, conhecer essa loja aqui na Avenida Paulista da Colombo. Tá lindíssima, gente. Tem 800 metros quadrados de loja. Aproveite, fica aqui na Avenida Paulista, 664, pertinho da Estação Brigadeiro do Metrô. Outra, telefone pra você se informar, porque tem mais lojas da Colombo. 285-0810. Tem nos principais shoppings de São Paulo e também no centro. E eles vão abrir as lojas domingo, viu, gente? Domingo do meio-dia até as 20 horas, com toda essa qualidade. E vale a pena mesmo, gente. Venha conhecer essa loja na Avenida Paulista, que tá demais. Colombo!